Música 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 O que é isso que eu faço? егоивan e nem mais é por causa dello O saiu da energia O saiu da energia Tchau, tchau, tchau Apoi no meu canto é o peixe lá Apoi no meu canto é o peixe lá E o canto é o peixe lá Mãe me mali, ai, me molíde Apoi no meu canto é o peixe lá Diz o neto que o que dá, o que dá Vem me mal, vem me abonir Vem me mal, vem me abonir Vem me abonir, 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 vem me abonir